Lequilai, leca, leca, mochi, mochi E bola mata o meu xota bico roxi Qual o mine rua saiba, rua saiba E toa tanra, ai, mi saileu coginia Eba camba uti o tauda e matangu Não se convira que vena ue camu Koba kagala nindau lai lai nangina Koba shukina irai na mata nao shushukina Somo nongu lai nangu Somo nibu ni nangu roxi Saikalo calo gozina Kemanu manu Kemanu manu mel bucadiko Eo si te relia Angu roi atumandina Kosolía Seman manu linda Rudeira irindia Nanamakindati Sembaldai kalima Por saiba Rua saiba Momai matingundina Aumarro Ema sele no coho Paca na matakina Nanongu nondomo Aumungudiena Bo seko akaya Ka kebe keiro ato Nanubeu nangaraba Somo nongu lai nangu Somo nibu ni nangu roxi Saikalo calo gozina Kemanu manu Kemanu manu Nel bucadiko Eo si te relia Aumungudiena Kemanu Na iso tare no naj Tuba tuba Ko ne isautakano Guitoko Nimbula Tara Tara Paran Beuan Nanongu Loma Ausan Ging handing Amém. Amém. Amém.